Selva! Selva! Dando continuidade a segunda atividade de selva do melhor projeto das galáxias, o projeto Nova Esperança no Tapanã. Eu, juntamente com a minha brilhante equipe de instrução, debaixo de muita chuva, e eu ouço vozes, viemos ministrar para os senhores a instrução de... Fogo! Quem sabe fazer, faz ao vivo. Selva! Selva! É pós-est...